O sistema de alerta de excesso de velocidade com o reconhecimento dos sinais de trânsito utiliza principalmente os dados da câmara instalada no parabrisas atrás do espelho retrovisor para detectar sinais de velocidade e apresentar o limite no quadro de instrumentos. Quando o sistema detecta um sinal de limite de velocidade ou um sinal relacionado, este apresentam no quadro de instrumentos. O sistema utiliza também os dados do sistema de navegação se este equipamento existir no veículo. Se conduzir num país com um sistema de unidades de medida diferente, será apresentado um limite de velocidade equivalente no quadro de instrumentos utilizando os dados do sistema de navegação. Para os países em que o limite de velocidade é reduzido em alguns tipos de estrada em condições de chuva, o sistema pode modificar a velocidade limitada assim que o limpa-vidros dianteiro for acionado durante alguns segundos. Além disso, quando o limitador de velocidade, o regulador de velocidade ou o regulador de velocidade adaptativo estão ligados, pode pressionar este botão para ajustar o valor de referência do limite de velocidade para manter as velocidades detectadas nos sinais de trânsito. Quando se ultrapassa o limite de velocidade, o círculo à volta do sinal pisca no painel de instrumentos e é emitido um sinal sonoro durante alguns segundos para indicar que se deve abrandar. O círculo à volta do painel fica então permanentemente iluminado no painel de instrumentos enquanto o veículo exceder a velocidade detectada. O alerta de excesso de velocidade é ativado e desativado através da função My Safety. Para aceder a esta função, no seu ecrã multimédia, vá ao mundo do veículo, depois assistência à condução. No modo All On, este alerta e todos os alertas de segurança são ativados por pré-definição. Para desativar o alerta de excesso de velocidade, selecione Configurar a My Safety Perso e coloque o alerta em OFF. Para ativar o modo My Safety Perso, prime este botão duas vezes seguidas. A luz indicadora apaga-se e a mensagem My Safety Perso Selected é apresentada no painel de instrumentos. Todos os alertas definidos para OFF em My Safety Perso são então desativados. Para os reativar, prime uma vez este botão. A luz indicadora do contactor assente-se e volta-se ao modo My Safety All On. Para garantir o correto funcionamento do sistema, certifique-se de que a câmara não está obstruída por sujidade, como por exemplo, lama ou neve. Em determinadas condições, tais como fraca visibilidade, caso os sinais não estejam devidamente legíveis, estejam danificados ou mal posicionados, a funcionalidade poderá ficar temporariamente indisponível. Não se esqueça que o alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito não substitui a vigilância do condutor. Preste sempre atenção às condições de circulação e à área circundante. Preste sempre atenção às condições de acontecer. Preste 세� Obrigado.